Uma moradora do bairro Jardim Alterosa, em Betim, vive com medo após o barranco ceder nos fundos da casa há três anos. A defesa civil do município orientou a família a construir um muro de arrimo. Mas que jeito? Não tem dinheiro, sem condições financeiras. A filha decidiu lançar uma campanha e fez até um ensaio fotográfico nas redes sociais quando estava grávida. Mas a filha dela já nasceu e o valor arrecadado não é suficiente, pessoal. Infelizmente, olha aí, isso aí parado, você perde pelo uso e pelo desuso. Ali é desuso. Se ficar muito tempo esse negócio exposto e não conseguir fazer o muro, vai perder tudo o que foi conseguido. Você pode ter certeza que aqueles tijolos ali, ó, podem aí se deteriorar. Vamos lá. A pequena Maria Flor tem apenas dois meses de vida. Mas, quando crescer, vai descobrir a história do barranco que cedeu no quintal da casa dos avós. Uma parte caiu com a chuva de 2018 e outra com uma tempestade em 2019. E aí a senhora teve que fazer o que aqui no terreno? A gente isolou, né, o pedaço, porque no momento a gente estava sem condição de fazer o muro. Aliás, estamos sem condição de fazer, né, só isolamos e cobrimos ele com a lona e está aí. Elayne é filha da dona Ivanir e mãe da pequenina Maria Flor. Ela não mora com os pais. A cada visita fica angustiada. Toda vez que chovia, eu ficava muito agoniada. Aí no outro dia eu levantei e falei assim, eu vou fazer uma campanha na internet e vou ver se a gente consegue arrecadar algum valor para construir o muro. A ideia era arrecadar o máximo de dinheiro possível para construir um muro de arrimo, como sugeriu a Defesa Civil de Betim, onde a família mora. Fizemos três orçamentos e o mais em conta ficou em 40 mil reais e a gente não tem condição de fazer esse dinheiro. Meus pais não tem condição de fazer empréstimo nesse valor. Para ajudar na divulgação da campanha, ela fez um ensaio fotográfico onde o barranco desmoronou, quando ainda estava grávida. E fazia bolos decorados para arrecadar algum dinheiro. Conseguiu muito pouco. Três mil e quarenta reais ainda. Tivemos a doação dos blocos, 810 blocos, 15 sacos de cimentos. Mesmo com a divulgação da campanha e todo o empenho, o que foi arrecadado até aqui dentro da família ficou muito aquém do esperado. Aliás, esta reportagem para eles é a última cartada. A gente está lutando e com a ajuda de alguns amigos, a gente tem poupado para conseguir fazer. Que Deus toque no coração de outras pessoas. É. Olha, a coisa está difícil, né? Porque tem muita gente desempregada, tem muita gente sem dinheiro, tem muita gente bem apertada. Mas quem puder ajudar a família da dona Ivanir, pode entrar em contato com a produção aqui do Balanço Geral no telefone, que está na sua tela. É o telefone do Balanço, tá? É o WhatsApp do Balanço, 8272-0020, tá? Põe o 9 na frente, mas vamos falar 8272-0020.